E depois da última baixaria, vamos para o próximo vídeo. Lembrando que eu tô gravando tudo no mesmo dia, então provavelmente quando sair esse vídeo, provavelmente deve ser tipo uns 3, 4, 5 dias depois da gravação. Porque eu tô agendando todos os horários. Então, é isso. Vamos de Gensan, Kashiro Moko, ou Chiro Moko, não sei como pronuncia. A Cosmic, que delícia. A Cosmic, que delícia. A Cosmic, que delícia. A Cosmic, que delícia. Tchau, tchau. Eu não sou muito fã dessa skin da Geisha, eu não gosto, pra saber se você quiser, né? Eu só ia comprar ela por comprar, só que acabei não comprando, porque eu preferi gastar em outras skins, então eu sou. Tchau. 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 Tá, eu vou comprar Power Peel e... Eu queria saber onde tá a outra Hunter, mas ela não mandou mensagem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.